Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá! Vou colocar aqui uma xícara de fubá, duas colheres de sopa de maisena bem cheia, um ovo, uma colher de fermento em pó, meia xícara de xilitol, mas se vocês quiserem estar usando o açúcar normal, pode estar usando, tá bom? Meia caixinha de creme de leite, eu acho que dá uma caixinha, meia caixinha, tá? Desculpa, eu falei errado aí, viu gente? É meia xícara de uma caixinha de creme de leite, tá bom? Eu coloquei aqui. Agora eu vou misturar aqui, bem... Uma colherzinha de azeite ou de óleo... Vou colocar aqui um pouquinho de erva-doce, tá gente? Aqui gente, eu tenho umas forminhas de papel, aí eu passei um pouquinho de margarina ou de manteiga, vocês já que sabem, aí eu vou preencher aqui, todas elas... Pronto gente, aí umas aqui, né? Que eu gosto com uma passas, aí eu coloquei uma passas, aí a outra eu coloquei uma gotinha de chocolate, tá bom? Esse chocolate aqui é amargo, ó, como é que ficou. Agora eu vou levar para o forno, aí eu vou ver o tempo, daqui a pouco eu volto, tá certo? Beijo gente, obrigada. Pronto gente, ó, deixei por 25 minutinhos, eu vou tirar aqui e colocar no pratinho, tá? Para vocês verem como é que ficou. Pronto gente, ó, como é que ficou, ó, tá vendo? Ó, olha... Tá aí gente, nossa receitinha de hoje, eu espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreve, um beijo, um abraço, fica todo mundo com Deus, até a próxima, beijo gente, obrigada!